Estamos de volta com o nosso Viva Bem de hoje, você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem.tv.com.br É, mas também pode nos encontrar lá no facebook.com.br A gente adora a comunicação com vocês. Continuamos aqui a nossa conversa sobre estimulação cerebral com o médico neurocirurgião Paulo Petri Optes do Serviço de Neurocirurgia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu gosto de dizer sempre o nosso Hospital de Clínicas, muitas matérias já fiz lá. Doutor, agora eu quero voltar nesse segundo bloco, lhe perguntando sobre o resultado daquela... É isso que vocês queriam saber também, né? O resultado da cirurgia, como evoluiu a cirurgia daquela paciente de 68 anos que nós vimos no vídeo. É, a paciente, isso é uma, eu acho que foi uma pergunta importante, porque a paciente, o estimulador não está ligado ainda. Isso demora, a gente liga depois de 20, 30 dias. O parâmetro transoperatório, as coisas que a gente espera encontrar na estimulação transoperatória foram adequados. Então, a gente tem convicção de que ela vai ter um bom resultado, mas isso nós só saberemos realmente daqui 5, 6 meses. É o tempo que demora para fazer uma programação, porque são muitos parâmetros que podem ser modificados com o estímulo. Então, com a otimização desses parâmetros é que a gente vai ter um resultado. Isso nunca é rápido, nunca é assim na hora. É feito, se espera ver quanto ela melhora, se outra estimulação melhora mais, então demoram 5 meses para que a pessoa esteja no seu... Mas dessa intervenção até hoje, ela está respondendo bem? Ela foi ontem no hospital fazer controle, a gente foi retirar os pontos e tal, do ponto de vista cirúrgico está tudo adequado. Agora o resultado só daqui 5 meses. Claro, com certeza, doutor. E as intervenções para a depressão fora do país? Por exemplo, a gente falou que também pode ser usado para a depressão e a gente sabe que no nosso país o índice é elevado de pessoas deprimidas severas, né? Não a depressão, tem gente que chama tristeza de depressão, né? Então, não é bem isso, a gente está falando de depressões severas. Sim, o paciente que vai à cirurgia por depressão, ele cumpriu 4 protocolos de tratamento clínico sem efeito, sem ter resultado. E depois fez as outras complementações, tipo eletrochoque, né? Ah, ok. E nos casos que são realmente refratários, né? E essa cirurgia é indicada, especificamente fora do país. Aqui no Brasil a gente não tem autorização da Anvisa para fazer, né? Claro. Mas teremos, se Deus quiser. E o resultado é, uma pessoa que tem uma depressão refratária, ele é uma pessoa inválida, ele não consegue trabalhar, muitos deles se matam, né? Exatamente. E a vida familiar dele é destruída, né? E essas pessoas que foram à cirurgia, já tem um follow-up já de, parece que em torno de 12 a 15 anos, eles têm uma adequação social e uma qualidade de vida boa em torno de 60% dos pacientes. Quer dizer, que ainda tem um número elevado que não responde. É muito, é. Mas a depressão, por que foi indicada essa cirurgia? Porque foi demonstrada através de estudos funcionais do cérebro, que a gente chama de PET-SCAN. Assim, quando mexe o braço, a zona que comanda o braço fica quente no exame. Ah, ok. Eu já vi isso, eu já vi. No paciente deprimido, o núcleo, existe um núcleo que quando o paciente está deprimido, ele está hiperativado. E quando a pessoa toma remédio e ele responde bem à medicação, esse núcleo esfria, vamos chamar assim, né? Então, através de experiências em animais também, eles viram que bloqueando aquele núcleo, a pessoa melhorava, como se ela melhorasse com a medicação. Ah, ok. Então, por isso que eles introduziram eletrodos e o eletrodo é uma, digamos, é uma cirurgia reversível. Se a pessoa não tem, não melhora para ela, simplesmente tira o eletrodo. Ah, ok. O risco de ter uma complicação cirúrgica, tipo sangramento ou coisa, é muito pequeno, né? Então, é uma cirurgia muito segura e eles levaram e tem uma, eles têm uma satisfação muito grande, o professor Lozano, né? Em falar sobre os casos em que eles têm operado de depressão. A satisfação é enorme, né? Para o pesquisador, para um cirurgião, né? Que faz isso. Doutor, e a anorexia também já se usa fora do país? Para a anorexia? A anorexia nervosa, eu tenho lido um pouco sobre isso, né? Porque eles têm feito mais alguns, inclusive existe um projeto de pesquisa aqui em São Paulo, que vai ser implementado, né? Do professor De Salles sobre obesidade mórbida. Ah, ok. Agressividade. A compulsão alimentar, né? É, TOC. A TOC é uma outra cirurgia que tem sido muito indicada, inclusive em nosso meio. Mas não temos a viabilidade do eletrodo ainda, pela restrição da Anvisa, né? Claro. Mas esperamos que a Anvisa realmente continue no seu trabalho para poder liberar e que o senhor venha aqui no nosso programa para contar isso para a gente. Está combinado? Se Deus quiser. Está combinado. Ele vem aqui no Viva Bem contar quando for dado realmente que a gente possa realizar essas cirurgias aqui no país. Doutor, mas as próximas cirurgias já estão agendadas? Na verdade, assim, nós funcionamos, isso eu queria falar um pouquinho também, o hospital de clínicas é um hospital ideal para isso, né? Certo. Porque é um hospital voltado para novas tecnologias e para coisas que os outros ainda não conseguem fazer, né? Então, a gente tem uma equipe de psicólogos, psiquiatras, neurologistas, que todos trabalham de uma forma harmônica para chegar a fazer a indicação da cirurgia desses pacientes. Ou seja, uma equipe multidisciplinar que funciona. Claro, porque funciona, a gente, por exemplo, durante a cirurgia nós temos sempre um ou dois neurologistas junto testando pacientes. Coisa que o professor Lozani me disse que ele não consegue ter um neurologista na sala, né? Aí o senhor, como é bom estar aqui no hospital de clínicas. Eu fiquei feliz, né? Claro. O hospital de clínicas é o hospital ideal para a gente trabalhar com isso, né? Então, eu sou uma ponta dessa equipe, né? A ponta executora da cirurgia, mas a triagem, toda ela é feita pelo grupo da neurologia e da psicologia e da psiquiatria. O neurologista orienta, né? Então, existe já uma lista, eu não sei se ela já está completa para o próximo capítulo 20 pacientes, que nessa vez vão ser 22, né? Se ele já está, a lista já está preenchida ou não, mas eu sei que existe um número muito grande de candidatos. Sim, mas 22 é certo que vão para o próximo capítulo 20 pacientes. Se o convênio for realmente assinado, né? Mas tudo indica que será, né? Sim, a gente sabe que tem vários passos, tem vários setores para que tudo aconteça, né? Não é de repente, né? A triagem é feita a partir de casos mais sérios, há mais tempo esperando? É, existe um ambulatório de doença de Parkinson lá no hospital. Então, quando o neurologista identifica que existe uma indicação, quer dizer, o paciente responde ao remédio, tem para efeito, né? Já se passou o tempo necessário para ficar estabelecido que aquela doença realmente é a doença de Parkinson, não uma das variantes que também dão sintomas parecidos, né? E que ele julga que o paciente tem a boa indicação, tem que ter condições clínicas para que isso aconteça, né? Ele tem que estar mentalmente bem, né? Não pode ser uma pessoa que já está com... Tem que preencher todos os requisitos. Preenche todos os critérios, né? Então, ele é colocado nessa lista para cirurgia. Então, a gente acha que, assim como o convênio for assinado, a gente vai, em um ano vamos fazer 22 casos. Claro, e os projetos de pesquisas continuam, porque o hospital também trabalha com os projetos de pesquisas, né? Sim, só que a gente não tem nenhum projeto ainda aprovado para fazer cirurgia com neuroestimulação de Alzheimer ou depressão, por exemplo. Claro. O que fica muito claro para nós aqui na conversa com o senhor, doutor, e a gente agradece muito, é assim, é o esclarecimento de quem é encaminhado, quer dizer, não é a própria pessoa que escolhe que ela quer fazer a cirurgia, não são os familiares, é toda uma equipe multidisciplinar, o médico cirurgião que vai avaliar, o médico do próprio paciente. Mas eu tenho uma questão de lhe perguntar, mais homens ou mais, só curiosidade, mais homens ou mais mulheres buscam ou estão encaminhados para cirurgia? Não, isso eu acho que não existe essa diferença, né? Não existe, para essa doença não existe. Os homens querem mais, as mulheres querem mais, não. Todos que têm Parkinson, em princípio, eles querem ser operado. E são pessoas mais velhas que têm Parkinson ou pessoas... Não, são normalmente pessoas mais velhas, né? Quanto mais jovem o paciente, melhor, digamos assim, é a indicação, se ele tem a indicação da cirurgia, né? Quando detectado que é Parkinson. Exatamente, porque é claro que uma pessoa mais jovem, ele tem mais resistência física, ele tem mais... Ah, ok. Certo. Mas tem limite? Uma pessoa de 80 pode fazer? Uma pessoa de 75? Não existe um limite a partir do qual não se faz, depende da idade biológica do paciente. Ah, perfeito. Então, se teoriza 70 anos, mas a gente tem operado para pessoas com mais do que essa idade, desde que elas biologicamente estejam bem, né? Claro, o que é diferente da cronológica, né? Diferente da cronológica. Claro, tem pacientes de 80. Tem pessoas com 60 anos que estão muito mal, né? E que estão muito mal de 60, e o de 70 pode estar muito bem, exatamente. Muito bem, exatamente. E aí a gente sabe, eu sempre digo aqui, que está na nossa mão como é que a gente está envelhecendo, né? Deus não dá de presente, ele só ajuda, né, doutor? A gente pode se defender um pouquinho, mas aí não é que só nada, né? A gente pode se defender, claro. Bom, aí chegamos naquele ponto que eu gosto também de falar, que é quando se diz assim, um de 60 está bem, ou está muito pior do que o de 70, o de 70 está muito melhor do que o mais jovem que ele. Hábitos de vida, doutor. Agora a gente falou de doença, a gente falou de cirurgia, mas sempre é bom a gente falar que se eu cuido desse organismo, que é o único que eu vou ter na vida, né? Foi o presente de Deus e eu é que tenho que cuidar dele, a gente enfrenta melhor as situações, é ou não é? Com certeza. Mas eu estava pensando sobre isso, né? Na verdade, a gente fica atento a esses fatos quando a gente começa a sentir que existe um envelhecimento, que a gente vai perdendo o pique, né? A geração atual, não. A minha filha está lá na academia com 20 e poucos anos, todos os dias, todos os dias não, mas várias vezes por semana vai fazer exercício. E a geração dela toda faz isso, né? Exatamente. E nós fazíamos, não, a gente jogava futebol, subia em árvore. A gente fazia muito trabalho doméstico como mulher, muita força física muitas vezes, mas não um exercício controlado. Mas isso não quer dizer que a gente agora também fazendo exercícios, certamente vai viver melhor. Olha o que o doutor está dizendo, a gente agora fazendo exercício, não tem idade para começar a fazer exercício. Agora só tem que ver que tipo de exercício para quem. Isso a gente deixou bem claro na nossa conversa, que cada organismo é um. E assim, infelizmente, o nosso tempo terminou. Querem que o doutor volte? É só pedir que a gente convida de novo. E a gente, claro, vai ficar atento. Quando houver a liberação para outras cirurgias para o Brasil, com certeza o doutor estará aqui para trazer essa informação para a gente. Doutor, o senhor me dá a sua mão esquerda para a gente terminar de mãos? Porque é muito melhor assim. Assim é muito melhor da gente resolver os conflitos e da gente ter mais vida com mais qualidade. É para isso que a gente trabalha, é para isso que vocês que estão em casa têm que se cuidar. Viva bem, porque a gente merece, né? Muito obrigada, doutor. Obrigado. 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 Obrigado.